Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué da Conceição Santos e hoje eu quero dar aquela mensagem de motivação pra você você que se encontra numa situação onde você não consegue dar um passo pra frente ou até mesmo dar um passo pra frente e dois pra trás você precisa de analisar como é que está a sua vida depende de você ah, mas eu estou desempregado, não consigo emprego mas você está fazendo a sua parte você está buscando ajuda, está se atualizando porque não adianta se você ficar nessa, ah, mas eu não consigo tem muita gente, muita gente, muita concorrência o sol nasceu pra todos se você não buscar fazer a diferença você vai ficar estagnado na mesma situação pessoal, eu, Josué da Conceição Santos sangue nos olhos e vou partir pra cima hoje a gente tem as redes sociais, tem o Facebook, tá? pra buscar emprego tem LinkedIn pra você criar, né? um portfólio, né? o seu currículo, buscar emprego tem vagas.com tem vários outros sites na internet onde é só você reservar um tempo e se dedicar pra poder preencher com as informações sobre você se você não acordar e reagir, você não vai conseguir, tá? e não adianta vir com essa ah, mas eu não tenho oportunidade se vitimizar, não adianta, tá? eu sou uma prova que estou correndo atrás dos meus ideais dos meus objetivos acredito em Deus, mas Deus não vai sair do lugar dele pra poder fazer aquilo que você tem que fazer entendeu? ah, mas que palavra dura é sim, porque senão imagina ah, poxa ah, eu não consigo pessoal, olha só só depende de nós essa informação eu também absorvo eu venho absorver pra mim entendeu? então assim eu não vou me estender aqui né? mas sacode a poeira enquanto o coração estiver batendo imagine nos hospitais agora nas enfermarias no leito quantas pessoas estão querendo ter a oportunidade que você está tendo que você está aí né? você está andando você tem moradia você tem alimentação só falta você acordar porque papai e mamãe não é pra vida toda não é pra vida toda então é... meu objetivo aqui não é falar ah, eu sou melhor que A, B, C, D não é sim compartilhar uma ideia tá? baseada em experiências próprias aonde eu possa estar te motivando te ajudando tá bom? eu não quero Ibope eu quero sim passar uma informação que um dia me passaram e que deu certo graças a Deus tá? e ó um abraço aí meu nome é Josué da Conceição Santos tá? que essa mensagem venha impactar a sua vida ou a vida de alguém que está ao seu lado que precisa de um incentivo também porque muitas das vezes muitas pessoas só sabem criticar né? criticar não incentiva né? mas eu graças a Deus eu acredito em você eu acredito nos meus colegas eu acredito na minha família nos meus amigos e eu acredito o principal é em Deus e em mim na minha capacidade tá? que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida tá? e acesse meu canal lá tem vários outros temas tá? onde eu viso ajudar de forma é social tá? não é ganhar nada por isso mas de socialmente de fazer a minha parte imagina se cada pessoa nessa terra é fizesse um pouquinho para ajudar o próximo seria muito legal né? então um grande abraço que Deus venha abençoar fique com Deus pessoal